Olá pessoas! Querem entender como ajustar 3D de outros personagens para criar um novo? Venha ver o Milk mais Blender! Lá eu mostro como utilizar o Blender para modificar o modelo da maneira mais fácil possível, além de aprender a texturizar e deixar em uma pose. Esperando o quê? E a Lisa conserta, sensacional! Um líder, um mago, e também ensina Seu nome é Milk, o mestre dos bonecos E ainda dá dicas pra quem também quer animar -V-S